Chegou bem mais cedo do que eu esperava Carregou-me no colo e atirou-me na cama Abriu o armário e vestiu seu mais velho E surrado pijama Fechou a janela de frente pra rua E olhou para mim, me senti toda sua Ligou a vitrola que havia num canto E depois colocou um disco de acalanto Sentou-se ao meu lado, me olhando calado E a seguir me abraçou Me deu muitos beijos, matou seus desejos E depois levantou Me pisou, me xingou, me humilhou e não disse o motivo E o pior disso tudo é que eu sei Que sem ele eu não vivo Não adianta eu querer me enganar Noutros braços tentar esquecer Esse amor dia a dia me mata Mas é a minha razão de viver Não adianta eu querer me enganar Não adianta eu querer me enganar Saiu bem mais cedo do que eu esperava Não se despedir Nem falou se voltava E eu como sempre jurei pra mim mesma Esquecer esse amor que me arrasta e me gasta Não adianta eu querer me enganar Noutros braços tentar esquecer Esse amor dia a dia me enganar Esse amor dia a dia me mata Mas é a minha razão de viver Não adianta eu querer me enganar Não adianta eu querer me enganar Noutros braços tentar esquecer Esse amor dia a dia me mata Não adianta eu querer me enganar Mas é a minha razão de viver